É isso aí galera, estamos aqui na Queda Livre e vamos fazer um salto de paraquedas hoje, o que que é? Quarta-feira? Quarta-feira, hein meu? Como é que é seu nome mesmo que eu esqueci? Paulo, é isso aí, desculpa Paulo. Seguinte, estamos aqui na Queda Livre e vamos fazer um salto de paraquedas hoje com o Paulo. E aí Paulão, beleza? Tranquilão? Conta pra mim aí, de quem que foi essa ideia maluca de salto de paraquedas? Desse cara aqui, mas ele está indo junto também, cara. Eu vou lá para te segurar. Não é não? Quem mais você trouxe para acompanhar você nessa aventura aí? E aí Renatão, beleza? E a mulherada, mostra a mulher aí, cara. Conta no nome para mim, meu. E aí, tranquila? Beleza? Junta aí a galera aí para te fazer uma fotinho, junta aí, ó. Isso, fazer uma filmagem aí, é isso aí mesmo, beleza? Que nada, que nada. Beleza? Vou fazer um treinamento aqui então? Então vamos lá, é nóis. E aí, vamos lá? Uh, uh, foda! Ah, moleque! E aí moleque? Já chegou? Já chegou? Tá, tá, valeu. Bora, Lê. Bora? E aí, está tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? その extremo. Boa, Lê. Tô quer desoltar? Ta, lembra? Ta, rola. Então. wash Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Queda livre.